Os aprovados no concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciaram esta semana o curso de capacitação para ajudá-los no recenseamento do Censo 2010 e as orientações de como manusear o PDA, que foi aderido em 2007 pelo órgão. Neste treinamento a gente vai ver esse manual detalhadamente, analisando cada um dos pontos, pormenorizadamente, explicando cada um, que nesse manual a gente procura tratar de uma forma bem ampliada tudo aquilo que o recenseador vem a encontrar em campo. Então a gente vai estudar cada um desses pontos detalhadamente. O recenseador vai à casa das pessoas e vai aplicar o questionário básico ou da amostra, onde cada tipo de questionário tem várias questões sobre os mais variados temas que já foram predefinidos, como por exemplo, nupcialidade, religião, imigração, trabalho, rendimento, enfim. É um questionário bem completo. Em Parnaíba foram preenchidas 133 vagas. Estes iniciarão a coleta de informações no dia 1º de agosto, de acordo com a programação. É muito importante, porque a gente ter esse contato com as pessoas é super importante. A gente vai estar levantando esses dados para a população, conhecer bem como é que está o perfil da população hoje, isso é de super importância. Como está a situação da população, como eles estão, em que moradia eles estão, é contar a população. Então eu acho que esse ano, tomara, todo mundo espera, e estamos sendo treinados para que seja um sucesso. O concurso do IBGE 2010 visou o preenchimento de 192 mil vagas no país para a coleta de informações dos 58 milhões de residentes no Brasil. O IBGE 2010 visou ao גם o preenchimento dos 41 mil vagas de informações do IBGE, E a vida de esse quadrês do IBGE, E essa é a vida de quem não está o konseco. Obrigado.